Oi pessoal, neste vídeo vamos aprender uma das formas de aplicar o barrado no pano de copa. Se vocês gostarem deste vídeo ou de outros vídeos do canal, eu peço desde já que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Para aplicar o nosso barrado, primeiro vamos fazer um caseado em todo o pano de copa. Vamos fazer um nó inicial no cantinho do nosso pano de copa. Eu faço duas correntinhas, vou bem no cantinho e faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas e no mesmo lugar, fazemos outro ponto baixo. Este lado do pano de copa, ele não tem a bainha, então, eu estou caseando e fazendo a bainha ao mesmo tempo. Novamente, eu faço um ponto baixo. Dou um espacinho. E faço outro ponto baixo. Duas correntinhas e no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Duas correntinhas e no mesmo lugar, outro ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma, em volta de todo o pano de copa. Vai ficando dessa forma, nosso caseado. Eu estou apoiando na mesa para fazer a dobrinha da bainha. Como vocês podem ver. Mas, quem tiver dificuldade de fazer dessa forma, pode fazer a bainha primeiro, com linha de costura, na máquina, ou pode fazer a mão mesmo. E depois, começar o caseado. E depois, começar o caseado. Vamos continuar nosso caseado. Um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto baixo. E assim, a sequência de todo o nosso barrado, até o final. Vou terminar este lado e volto para mostrar para vocês, como fazer a virada do trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. Cheguei no final. Agora, vamos fazer o cantinho para virar o trabalho. Faço duas correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer mais duas correntinhas e bem na pontinha do nosso trabalho, vou fazer outro ponto baixo. Agora, no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. Mais duas correntinhas. Um ponto baixo. Ó, viramos o trabalho. Agora, continuamos da mesma forma. Terminei o caseado. Fiz todos os lados do pano de cova. Ficou dessa forma. Tchau. 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 Vou ajustando o barrado com o pano de copa, para que fique bem certinho, não fique sobrando de um lado e faltando de outro. E aqui, no meio do trabalho, eu pego um pedaço do fio e amarro. Passo o fio entre o caseado e o barrado de um nozinho. Viro o barrado para o avesso, ajusto novamente para ficar bem certo com o pano de copa. Vocês lembram que quando terminamos o caseado, deixamos um fio grande para aplicar o barrado. Agora, eu vou usar uma agulha de costura para aplicar o barrado no pano de copa. E aí, eu vou costurar o barrado no pano de copa. Vou pegar no caseado. Vou fazer alguns pontinhos para levar a minha linha para a parte de cima do caseado. Cheguei na parte de cima, agora, eu vou fazer um pontinho juntando o caseado com o barrado. E vamos costurando, pegando o caseado e o barrado. Fazendo pontinhos bem pertinho do outro. Essa parte é um pouco demorada, mas o resultado vale a pena. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto